olá seja bem vindo ao curso 100% online né e hoje nós vai falar de uma rede social qual aqui no brasil ela já está desde 2003 certo então hoje nós vai falar do MySpace é uma rede social muitas pessoas hoje não utilizam muito essa rede aqui no brasil achando que é só para artistas né e pessoas importantes atores e tal e etc mas aí onde a pessoa se engana porque o MySpace é uma rede social também que interagem com muitas e muitas e muitas e muitas milhares de pessoas interessado no nicho de mercado que a gente também trabalha certo então vamos lá primeiramente eu vou te apresentar aqui a minha página é a qual já criei MySpace né vamos lá carrega aí meu bichinho e aqui está bom aqui a minha página que já está criada aqui tal né que nós vai fazer uma uma breve uma breve é uma breve descrição aqui ó que eu já fiz algumas é que eu tenho uma pasta né eu criei uma pasta aqui certo né já criei uma pasta aqui tranquilo aqui também já já tenho já tô conectado aqui algumas pessoas aqui também é meu é meu max né que você também pode criar seu max certo é conexão também aqui eu já tenho algumas conexão aqui na internet marketing e essa famosa aqui também que eu gostei muito perfil dela minhas minhas postagens também é só simplesmente essas e vídeo ainda não tenho nenhum porque meus vídeos ainda tá sendo tá sendo preparado para ser enviado para as redes sociais correto então abaixo do vídeo e vai estar o link aí você vai clicar nesse link aí você vai ser direcionado pra cá certo ao momento que você se direcionou pra cá você vem aqui ó e clica aqui é em juntar sem uma espécie você tem três opção para você se cadastrar aqui ou você entra com a conta do facebook ou você entra com a conta do do twitter ou você pode entrar pelo e mail fazendo o cadastro diretamente manual né com e mail nós vamos fazer aqui que eu vou fazer só uma conta de teste certo aqui eu vou pôr aqui meu nome certo vou pôr meu nome vou escolher aqui o nome de usuário vou pôr aqui gonçalo 3 certo e o meu e mail aqui né meu e mail aqui eu vou pôr o outro e mail aqui certo vou selecionar tudo vou desligar esse aqui é vou entrar com esse aqui certo e aqui selecione o sexo não vai selecionar masculino se você for feminino seleciona seu sexo aí aqui não vai pôr uma senha né vou pôr uma senha aqui uma senha de acesso certo aqui é só uma conta de teste tá depois tem como nós apagar nossa conta recapitulando aqui aqui você vai pôr seu nome completo aqui você vai pôr aqui o nome de usuário gonçalo 2 gonçalo 3 gonçalo 4 gonçalo 5 fernanda 2 fernanda 5 fernanda mike freaks e vai inventar seu nome é bom mesmo aí tá e aqui nós vai pôr aqui o mês né o mês meio de nascimento eu vou pôr aqui qualquer coisa que nós põe o dia e aqui nós põe o ano certo pronto e aqui nós vem aqui ó em concordar nós clica aqui certo concorda e tal e tal e agora vamos criar nossa conta e aqui o myspace vai te perguntar o que você é o que você está preste né então membro então você pode botar membro mesmo aqui só membro tá põe membro e levar me para meu perfil vamos levar agora agora você vai clicar aqui e vai pro seu perfil lá nós vai adicionar seu perfil pronto é muito simples gente muito simples e aqui ó pra gente começar nós vai primeiro vir aqui certo vem aqui ó aqui você vai clicar aqui certo você vai vir com o mouse aqui em cima aqui ó senão vai colocar aqui uma 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 capa aqui para o nosso fundo aqui ó se você ver o nosso fundo aqui está tudo preto né tá tudo desconfigurado não vai configurar primeiro pela que nós começar pela nossa capa seja criativo tá aí você clicou aqui ó só recapitulando você entender então você vem aqui ó passa o mouse em cima dessa imagem aqui do avatar você vem aqui ó carregar a imagem aqui no do meio aqui é para perfil tá no do meio aqui é para perfil deixa eu dar um zoom aqui ó você vai vir aqui eu passar o mouse aqui em cima aqui do meio aqui para o perfil e aqui é para a capa aqui embaixo é para a capa você vai clicar aqui certo e aqui vai abrir aqui ó se você já quiser é é uma capa daqui mesmo né você pode escolher ver como fica mudando deixa eu tirar o zoom de novo você vê como fica mudando ó ó conforme vai passando o mouse aí ó certo e mudando mudando aí ó então eu sugiro carregar uma capa do nosso computador que eu tenho aqui é aquele que pede 800 por 600 piques a o admissão da 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 capa selecionada pelo seu computador certo então na vez que na minha vida de trabalho né a eu acho que por onde nós está passando esse já sabe mexer nisso aqui já né então nós procura aqui onde tá aqui vai ser a mesma coisa das outras aulas né vai abrir em todas as redes sociais vai abrir o alvo do seu computador tá então isso aí a maioria das pessoas sabe vamos procurar aqui uma capa bem interessante eu vou ver se essa capa aqui cabe lá são a demonstração mesmo tá até o nome curti ali mas então aqui ó tá carregando né o seu upload está em andamento sinta-se a se livre para fazer outras mudanças para o seu perfil no mesmo período então vamos vim aqui vamos deixar carregar a capa né pronto nossa capa já está aqui é que se lembra que aqui é só a demonstração tá eu vou tirar esse cara daqui que esse cara que tá aqui é o manual também se você quiser vim pelo manual né é que é a capa aqui ó não ficou tão bonita mas tá bom agora vamos para a foto né vamos botar uma foto do seu perfil né vamos lá vamos carregar a foto aqui tem que ser por 140 140 por 140 por 140 por 140 px certo vamos carregar uma foto ambiente de trabalho também minha foto tá aqui né vamos ver que ela vai tá mais space então aqui já está eu vou abrir nós clica aqui em cima e aqui nós abre ela e põe ela carregar certo e aqui ele vai de pé que tem como se dá uma recortada aqui tá pode vir aqui pode dar uma recortada aqui vai aqui eu te aconselho se ir fuçando para pegar a foto toda tá e vai clicando assim ó se vai ficando nos cantos abrindo 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 aí 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 pronto aqui pra baixo não tem mais tá aí é só vim salvar certo pronto prontinho quando a foto demorar muito se fica clicando lá em salvar e salvar e salvar que ela vai pra lá tá bom agora que não vai criar uma pasta né não vai criar uma pasta criar um um portfólio né então nós vem aqui ó se clica aqui em criar certo aqui também tem algum alguns manuais aqui ensinando certo aqui em criar e aqui não vai adicionar a primeira aqui quando você clicar em adicionar a primeira você vai carregar uma imagem né que tem como se pôr tem como se misturar as coisas ó tem como se misturar certo tem como se misturar é canção também se pode escolher aqui uma canção para pôr também aqui certo mas agora a canção só não mais na frente e o álbum né tem como se pôr por álbum por vídeo certo enviar vídeo certo então vamos em imagem então carregar uma imagem nosso computador é eu vou por aqui algumas imagens só para o vídeo não ficar muito grande tá já vou por essa logo de cara certo e aqui você vem aqui em adicionar outra imagem adicionando aí certo eu vou aqui em download vou adicionar algumas imagens que não tem nada a ver eu vou tirar essa essa conta eu vou apagar ela aí tá você vai aprender também como que você quando você não quiser mais trabalho com mais peixe ou quiser porque você pode criar várias contas também tá todas as redes sociais você se você tiver vários e-mails você pode criar várias contas deixa eu pôr outras fotos aqui mais interessante né pronto beleza agora vamos escolher aqui uma canção para você ver aqui tá escolher aqui uma canção aqui ó canção vamos aqui eu vou por aqui é vamos lá vou por rock eu acho bom muito rock quiser por um rock bonito aqui ó só você vem aqui escolher aqui certo ponto aqui está certo e aí extensivamente tá gente tá gente depois você preencheu tudo aqui aí você vem aqui ó edições flix pronto que está aqui é o que é o que é o que nós já já podemos aqui tá que já você já pode ver e pode editar quiser editar mais certo se quiser editar mais é só você vir em qualquer uma dessas imagens aqui clicar nesse lapisinho aqui ó você vai editar mais certo agora vamos criar aqui um max é um max é aqui já está seu max né se você quiser também da outra é fazer um uma mistura que contém convê convê perfil imagem postagem presentes e tal e etc certo então aqui é só você vir aqui conectar e conectar aqui você vai fazer o que você desejar aqui tá que você desejar aqui tá então vamos vamos voltar aqui de novo aqui conexões para você ter uma conexão você clica aqui nesse botão azul nesse nome azul aqui ó vai abre aí filho internet não tá muito boa não então aqui você vai procurar as pessoas que você quer que se se conectar certo se você quer se conectar se você não achar ninguém interessado aqui pra você entrar aqui no caso se quer trabalhar né então nós vem aqui ó em descobrir vai 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 vir a mesma a mesma página então nós vem aqui em pesquisar ó nessa nessa lupazinha aqui ó pesquisar aqui onde tava piscando o cursor aqui você pode procurar também por né eu gosto muito de procurar por grupos grupos espero que tá carregando na internet aí que você pode procurar por grupos equipe tal né grupos de venda grupos de lojas né e tal e etc né é se você pode vir aqui você pode explorar muito bem isso aqui beleza se você quer entrar para um grupo um grupo né vem aqui vamos escolher um grupo aqui grupo de cai tá só lá nesse grupo aqui pronto esse grupo aqui aí você pode aqui também você pode ver aqui o música vídeo e tal que as músicas dele aqui e você pode vir aqui explorar um pouco dessa pessoa certo você pode vir aqui primeiro em postagem lembrando a pessoa que não tem muita postagem no grupo é porque ele não trabalha com marketing não trabalha com nada tá ele só põe mesmo só para só para ficar só para ficar só para ficar só para ficar com a conta mais na rede social é ele aqui já tem um videozinho aqui já tem uns videozinho aqui ó muito bom né aqui você vai encontrar mais assim aqui você vai encontrar mais assim negócio de banda e tal e etc mas nós temos uma tática né então agora você vem aqui no seu perfil de novo seu nome aqui ó certo vem aqui no seu nome aqui de novo certo e seus detalhes agora vamos editar aqui vamos editar aqui agora o nosso perfil certo aqui você vai falar sobre você que você tem 130 características né você vai falar sobre você sobre um pouco do seu trabalho e tal e etc e aqui você vai colocar aqui ó aqui embaixo aqui você vai colocar é o nome da sua cidade né por exemplo Orlândia né então Orlândia Brasil né pronto e aqui você vai colocar seu website né aqui você pode muito bem ir lá na imagem folhada no curso quadro nos cursos 24 horas ou na plataforma da hotmart né escolher um produto que você trabalha e colar seu link aqui certo adicionar bio é adicionar uma bio geografia para você vai colocar falar com seus é com seu mostrar para o seu pessoal aqui né que você vai falar também sobre você sobre sobre algum produto sobre as coisas que você trabalha também certo então voltando aqui no perfil novamente né voltando no perfil novamente não vai editar agora aqui você vai escolher aqui as pessoas que estão conectados a você certo que você vai escolher que o nome aqui por exemplo eu sou conectado a marketing né mas não vai aparecer porque eu não tenho aqui nessa conta já apareceu já que você pode põe nome de produto shopping que você vai se conectar aqui né pode pôr nome também né por exemplo vou por que você quiser que também tá aí aqui aqui embaixo aqui ó que vai passar algum rock certo alguma coisa aqui pra você tá então é isso aí não não se preocupe tá aí aqui você pode pôr o nome dos você pode pôr as fotos dos seus amigos aqui certo você pode encontrar um amigo seu e se pode pôr a foto seu amigo aqui tá as pessoas que estão conectado a você também quiser ajudar alguma pessoa e tá bom aqui não tem muito segredo não mas o que eu te quero mesmo para te levar aqui certo aí então aqui é onde está nossas configurações né que vai aparecer esse aqui vai aparecer aqui onde você vai postar suas coisas também você pode postar certo mas aqui vamos aqui eu quero te levar pra cá é em correios né aqui você pode encontrar pessoas né que você pode encontrar pessoas aqui no facebook no twitter certo se você trabalha com o facebook você pode vir aqui ó digitar o e-mail das pessoas aqui convidar as pessoas para estar interagindo contigo aqui nessa rede tá e aqui tem a ter um perfil né é vamos lá aqui essa atividade aqui é muito boa a ponta aqui ó que você pode começar por aqui né e aqui isso aqui você vai completar sua conta aqui ó seu nome de usuário né o nome de usuário e tal e etc né se você quiser também escolher por outro e meio né ou você pode vir aqui ó em meio clicar aqui em meio então aqui você pode adicionar outro e-mail também e mandar verificar tá é que você tem que verificar ou não verificar do seu e-mail tá então é aplicações né aplicações de redes sociais que ele vai te pedir aqui deixa só carregar aqui tá aqui ó nós já tem aqui ó aí aqui você vai adicionar aqui ó adicionar o adicionar o facebook vai abrir essa outra janela aqui certo e aqui você vai simplesmente só concordar tá e você vai só concordar aqui pra ficar as redes sociais aparecendo no seu perfil aqui tá então aqui ó é depois que aparecer aqui você vem aqui e é clique em entrar está adicionado remover adicionar o twitter certo depois que abrir aqui também se vem aqui só em concordar o aplicativo aqui tá pronto aí você vem aqui ó e entrar certo pronto já está lá já já foi redirecionado né esta conta do twitter já está conectada para outras contas mais então ok então ok como já está aqui se tiver outra conta aqui não deixa não tá bom é vamos agora vim aqui em convites convites vai vai abre aí filho que se pode pegar o nome das pessoas que também pular teto é notificações notificações significa quando você enviar fazer uma postagem tal e etc certo então aqui você pode vir aqui ó alguém liga para para mim ou conexão solicitada e você vem marcando essas coisas aqui tá alguém liga para meu conteúdo e tal vem marcando aí tá você vem marcando aí depois que você fizer tudo aí você vem em salvar tá envia enfim meia aqui tem você vai em que você vai escolher como que você quer a sua privacidade aqui tá suas notificações aí tá bom e aqui acabou agora não vem aqui de novo em carregar certo em carregar que aqui você pode enviar vídeo certo aqui você pode fazer uma piloto de um vídeo né por exemplo eu não sei se o vídeo vai dar para nós fazer isso mas vou ver se eu consigo aqui se não conseguia é esse procedimento aqui tá você clica lá em fazer o upload um vídeo e aqui está carregando só não sei se vai dar para carregar ele certo porque a mesma coisa do youtube tá que hoje vai colocar o título a descrição certo e depois em salvar as alterações tá então vamos aqui agora em slides 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 vai é a carreira e filha minhas gatos outra coisa que eu vou falar pra vocês quando esse aplicativo não se abrir aí que tiver tudo em inglês você vem aqui ó que eu pego com o botão direito aqui na página qualquer página que vem aqui ó traduzir para português pronto é que vai vir essa opção aqui ó aí você vem aqui ó e marca assim ó marca esse aqui ó show dá um zoom e pra você ver direito é você vem aqui ó tá vendo esse aqui ó sempre traduzir para português disse que marcado pronto toda a página que você abrir que tiver inglês o próprio o próprio navegador seu aí vai 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 traduzir pra você tá então aqui é pra criar é não houve destaque na semana passada tente criar um max né então vamos lá postar uma foto se você também já quiser postar uma foto aqui ó já vai ser criado rapidamente ó né fazer o piloto quiser por uma foto aqui ó ou por uma foto qualquer que só para demonstração tá vamos abrir aqui eu vou pôr essa foto desse pessoal meu aqui brincando tá pronto e aqui você pode escrever algo né você pode escrever algo aqui e vim aqui em postar certo e aqui em postar tá carregando internet não tá me ajudando muito mas vamos lá vamos lá vamos lá fica aí o vídeo vai ficar muito grande vai 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 bom é só postar e aí você vai brincando aí o que isso não vai ficar muito grande ou também você pode vir aqui criar criar uma mensagem vem aqui agora mensagem né vamos aqui mensagem aqui as pessoas que vai estar online né pra você mandar mensagem para seus como seus contatos né que você vai primeiro procurar o nome da pessoa que tá pro nome da pessoa aqui né já está no e aqui embaixo você vai digitar sua mensagem tá pessoas né pra você também fazer convite uma pessoa que se clica aqui ó pode convidar qualquer pessoa o correto mesmo é você vir pesquisar por aqui tá pesquisar por aqui tá bom se você vir aqui se precisa só digitar aqui só digitar que o nome das pessoas aqui né é maria e aí vai aparecer varia maria aqui vai fazendo e aí carrega aí meu querido solicitar vamos aqui nessa maria que só pra você ter uma idéia daí ó como é que ela que tá aí você vem aqui em cima que nessas duas alianças em aqui ó e vem aqui em conectar ó fica clicando aqui que vai dar certo porque tá aí pronto tá ligado quer desligar não pronto agora a maria já está aqui ó aí aparece uma mensagem aqui também agora você está qualificado para ser um dos fãs de maria gadu certo então é isso aí você vai se interagindo com as pessoas vai procurando as pessoas que querem trabalhar contigo e as pessoas que querem comprar seu produto já pensou a maria gadu comprando os produtos seu quando vê a sua o seu perfil a mas essas pessoas nem abre abre se tiver algo interessante um conteúdo bem bom abre sim tá e aqui você também pode pesquisar aqui pelas coisas dela que também tá é voltando aqui de novo aqui mais peixe agora nós vem aqui em configurar de novo aqui o nosso o nosso coisa que você também pode levar aqui um é você pode vir aqui para o clássico certo você pode vir aqui no clássico mova um é é planilhas do mai preço de clássico adicionar álbum né você por exemplo tiver um álbum se põe o seu e-mail certo e meio que você entrou a sua senha certo e vai te levar os procedimentos padrão lá vai ser muito simples tá aqui não sei se vai dar para carregar mas lá vai ser muito simples muito simples mesmo muito simples mesmo hoje as luzes carrega aí fio carregando vai demorar um pouco certo vamos voltar no mais peixe certo pronto e aqui as configurações que tem aqui ó em configurações é isso aí você pode trazer um clássico né você pode também criar aqui um faça sobre uma espécie né pode vir aqui criar isso pode vir aqui criar música né é esse esse template aqui você pode criar o que você quiser aqui tá você pode criar música certo pode vir aqui ó criar música pegar uma música dessa aqui por lá onde eu vou te pular agora também certo não vem aqui no mais peixe de novo você quer questão de você que está explorando tá faz que nem eu e aqui aprendi sozinho tá vou aqui no meu perfil minha internet não quer me ajudar muito certo bom aqui ele tá te pedindo direto pra você editar as coisas suas aqui certo aqui você já aprendeu só clicar aqui ó você vai editar a sua ele tá pedindo para editar as coisas aqui certo aqui vamos colocar uma música aqui né vamos colocar uma música aqui vamos lá em rock vamos colocar a música pronto a música já está aqui ó certo quiser colocar mais pode colocar mais ó colocando aí ó e agora aqui não vai ver se nós aí ó aqui deixa eu só desligar essa música aqui peraí que se pode vir aqui aqui é só timeline tá é só timeline aqui ó que é onde você vai escutar suas músicas e as coisas dos seus fãs é isso pessoal aí e agora aqui na volta aqui e aqui vai por o nome da desse pessoal aqui ó eu só tenho a maria aqui ó que em cima em cima deixa eu te falar aqui aqui se é onde você vai procurar as pessoas que citar conectado tá então só tem a maria maria gadu então não vai pôr ela lá pronto a maria gadu aqui você tem como por oito foto aqui certo de pessoas seguindo você aqui tá que tem como você trocar ó tem como você botar aqui em outro lugar e tal pra baixo pra cima e tal e de certo certo e agora é praticamente isso aí a sua página estando criada aqui a partir do momento a gente tem que ela aqui agora você pode postar o que você quiser tá vem aqui em postar né e aqui se você quer colocar uma foto de um produto uma coisa você vem aqui clique aqui vamos supor que você queira pôr aí uma foto de um produto e por exemplo vamos lá onde eu quero vamos aqui que vou te mostrar bom por exemplo é essa foto aqui né pronto é que você vai escrever algo aqui ó certo por exemplo você vai escrevendo algo aí ó certo e depois aqui é só vim postar pronto só postar a gente está feita as pessoas vai vai vindo aqui ó vai rolando o botãozinho de de rolagem do mouse aí vai vendo as coisas aqui tá você tá eu tô ligado mas ela aqui ó nós dois juntos tal é que as pessoas virem ver essas coisas aqui se pode por link tá na na postagem se pode por link aqui ó postar de novo aí é você pode também levar lá por seu facebook a sua postagem certo pode levar pra onde você quiser tá é eu falei em link aqui mas você pode pôr um link sim aqui sim também você pode ir lá abrir um link você pode abrir seu né e por um link aí né pode vir aqui pode pôr um link aqui ó certo pode pôr um link aqui ó tá carregando aqui já mesmo funcionando o facebook a mesma coisa o facebook funcionando aqui já olha eu pus o link da minha página lá ó certo certo vem aqui com foto sem foto né miniatura sem miniatura com fotos lógico e postar pronto a partir do momento que a pessoa clicar aqui no meu nome aqui ó ele vai vir parar na minha página aqui ó aí carrega isso aí vem pra minha página que já está feita certo então aqui você pode você pode fazer várias postagens fazer várias coisas e tal entendeu outra coisa é quando você vem aqui no seu perfil que você vem aqui no seu perfil aqui no seu perfil aqui no seu perfil vai carrega pronto que está eu dar um zoom aqui para você ver é aqui ó aqui é o endereço da sua página tá você vem aqui copia ela certo copia ela agora deixa eu ir lá deixa eu vir aqui apagar minha página que aqui não vai encerrar por aqui que aqui não tem mais nada para te explicar não aqui é a questão de você explorar tá mas vem aqui em configurações que a questão de você explorar aqui tá e aqui eu venho a pagar minha conta eu vou excluir minha conta é só foi só uma conta de teste certo o motivo não me agrada pronto no visual não me agrada só eu aqui você tem que pôr o motivo tá senão você não vai conseguir abrir outra conta no mais no espécie pronto a minha conta foi excluída Agora vamos fechar que o o o o colio do mais tudo mais play do mais pêssego né vamos abrir outra janela aqui aqui nós vem aqui no google né eu excluí aquela página lá eu não sei se vai aparecer mas eu vou porque o rl aqui do meu perfil lá certo vamos ver se vai aparecer aí aqui está falando que o como eu excluí né excluir a a minha página lá não apareceu mais certo mas é isso aí você tem que copiar em cima aqui ó se tu copia aqui que eu apaguei minha página lembra que exclui minha página lá mas se nós vim aqui no google né e tirar aqui e pôr aqui é aqui ó mais pês mais pês mais pês né e e nós vim aqui eu entrar aqui com meu login aqui certo pode ter certeza bom é isso aí eu não vou entrar aqui agora não que o vídeo está muito grande tá mas é isso aí ó toda vez que você for entrar se põe seu nome de usuário aqui e a sua senha e clicar em entrar tá é muito simples muito simples só você expirar aí no próximo vídeo eu vou resolver também gravar outro outro vídeo falando um pouco também de algumas páginas tá vou ver se eu consigo tá não estou te prometendo mas vou ver se eu consigo porque tem um eu tô fazendo outro curso aí mas bem bem é mais bem qualificado isso demora montagem demora o processo eu passo por várias ferramentas navego por é muitas coisas entendeu então ele vai demorar um pouco esse esse e essa série de vídeo aqui que eu considero um curso porque você tá aprendendo lógico mas essa série de vídeo aqui eu tô fazendo rápido com básico né editando pelo youtube editando os meus vídeos de maneira de maneira básica né e o outro custo não o outro custo eu tô passando eu tô pagando o passeio processo é pra mim fazer os processos nas outras ferramentas que é paga né então eu uso várias ferramentas que eu pago então eu tô fazendo o outro custo mais mais profissional tá é com configurações mais avançada né e etc tá bom então te desejo um abraço fique com Deus e até a próxima vídeo aula tudo bem já o tchau 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 tchau